Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, vem aí o primeiro encontro monárquico do Vale do Paraíba, dia 26 de janeiro, às 10 horas da manhã, no Centro Tecnológico São José dos Campos, São Paulo. Um lugar lindíssimo, maravilhoso para que você possa ter uma experiência única em um evento monárquico com a presença de sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Oriens e Bragança. Teremos várias palestras, teremos muitas novidades e com certeza, você, seus amigos e familiares, viverão um momento inesquecível. O endereço é Avenida Doutor Altino Bondessan, número 500, auditório 4, distrito de Eugênio de Melo, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. O telefone para contato, lá do Centro Tecnológico, 12-3878-9500. Maiores informações também pelo Facebook da Nação Real SJC, www.facebook.com.br nação real SJC. Ou pesquise na busca do Facebook Nação Real SJC. Lá você terá a inscrição, como se inscrever e também todos os detalhes deste grande evento. Um grande abraço, te espero lá!